E amanhã, ainda o orvalho no chão, canta o galo adoro despertar. E o menino, com a flauta o seu bordão, traz um tornavalho a apastar. Pendurado o tiracol, o supermer, caminhando contra o sol, vai na frente o galviel, desafia uma cigarra a flautear. Embrolhado na samarra, sem pressa de chegar ao ateiro, onde vai passar o dia, um moinho velho conquistou. Altaneiro, tal castelo que eu fazia, como o rei do mundo que criou. Castelo de grandeza sem igual, enganado e rico o seu salão, flor do campo, castiçal, duas mozes e um balão. E a tarde cai, e como o sol já está abaixo, vai fazendo o tempo de voltar. E o rebanho que já bebeu no riacho, parte num alegre guisalhar. E o menino rei agora, a salpitar, pelos verdes campos fora, para trás deixa ficar. O seu reino de ilusão, que Deus lhe deu, lindos sonhos que se dão, mesmo pertinho do céu e no ateiro. Coberto pela noite cera, e o manto de estrelas sem fim. Altaneiro, que jamais se deixa ver, ficou o seu castelo de marfil. Castelo de grandeza sem igual, enganado e rico o seu salão, flor do campo, castiçal, duas mozes e um balão. O que você quer que seja só no pto lugar do campo, que sabe pobreza o seu salão. O que você quer que seja letra, e a 1900s, a 188s. Legenda Adriana Zanotto